Você tem duzentão aí pra comprar um perfume? Agora, limite no cartão, de repente no Pix, se for no Pix, talvez até menos que duzentos reais. Eu conheci um perfume árabe, gente, muito completo. Meu, basicamente, é a mistura perfeita de dois perfumes muito elogiados, conhecidos. Um dos dois é um Creed, que custa mais de dois contos. É inacessível pra maioria das pessoas e, como se não bastasse, ele mistura junto com outro perfume designer, que é um dos campeões de elogios dos últimos anos da perfumaria importada. Vem conhecer comigo isso aqui, que você não pode perder, não. Vem! E se você ainda não é inscrito aqui no canal e gosta de perfumes, pra você estar cada vez mais envolvido nesse universo maravilhoso, de olho nos lançamentos, nas novidades da perfumaria, então já se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação e você pode me seguir lá no Insta também, se você quiser, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também, tá bom? Bom, sem muito mistério, o perfume é esse aqui, ó. Chama Charfe e a empresa é Adian, tá vendo? Tá aqui embaixo o nome, com frasco bem bonito, todo preto, brilhante, tá vendo? Uma tampa bem grande também, aqui é como se fosse uma pedra, tá vendo? Uma pedra meio marrom, tá? E aí você tira a tampa assim, lembrando que não é tampa magnética não, mas ela tem um fecho muito bacana e assim, gente, tudo aqui é meio pesadinho, você vê que não é um frasco vagabundo não. Olha o borrifador disso aqui, gente, olha isso. Sistema de dosagem, borrifando pouco, médio, bastante. Olha isso! Ah, que isso. Ai, gente, deixa eu aproveitar aqui. Vocês me dão licença? Gente, o cheiro dele realmente é assim, mágico. Você borrifa na pele, eu sinto aqui uma pegada fresca, cítrica, mandarina, bergamota, tem já uma notinha de vitiver, deixa eu borrifar aqui nas costas da mão, fica mais fácil pra gente pegar a saída junto aqui. Muito gostoso, é nítido. Bergamota, tangerina, uma notinha de vitiver que traz um leve toque amadeirado, tá? Eu acho que talvez pra fazer ligação com as notas de coração, de base, muito, muito gostoso e já vem aparecendo aqui uma notinha de chá, tá? É uma junção de chá com groselha negra. Nesse momento, a gente já sente, sim, uma semelhança com o perfume de Creed, no qual eu acredito que serviu de inspiração, porque quando você abre a pirâmide olfativa do perfume Charfe com esse perfume da Creed aqui, você fala, tá, é um clone do Creed, porque a pirâmide olfativa foi praticamente copiada, mas não é o que acontece aqui. Depois, assim, de, sei lá, 15, 20 minutos, ele puxa mais pro lado do Y de Yves Saint Laurent, na versão Eau de Parfum, melhor dizendo, do que desse perfume da Creed, mas ainda traz um frescor, uma coisa meio sofisticada, essa notinha de chá permanece, e, nitidamente, ele acaba também lembrando o Silver Mountain Water da Creed, tá? Cara, é isso. Imagina a junção de dois perfumes, assim, extremamente elogiados. Bom, desse lado, o Y de Parfum, todo mundo conhece, é um perfume aromático, amadeirado, né? Muito, muito elogiado, muito versátil, mesmo com tantos lançamentos na linha Y, não tem como. Pro coração de muitas pessoas, e pro gosto da maioria delas, o Y, ou de Parfum, continua sendo a versão mais pedida, mais buscada, a que mais projeta na pele, a que mais fixa, e o Silver Mountain Water, a grande realidade é que muitas pessoas não conheceram ainda, tá? Ou já ouviram falar, talvez, pode ser que tenha conhecido algum contratipo, eu não me lembro, assim, de algum contratipo dele, talvez alguma empresa que eu tenha parceria tenha, e eu não tô me recordando agora, no momento. Mas o fato é que é um perfume que muita gente, talvez 90% dos meus inscritos, não conhecem, porque é um perfume de nicho muito caro. Só que, gente, aqui no Charf, você vai ter um Silver Mountain Water, com frescor, principalmente no início e tal, só que vai pra uma pegada mais aromática. Eu sinto um aspecto de lavanda, sálvia, talvez um gengibre também, mas principalmente o âmbar, que tá presente nesse perfume, que deixa ele mais aquecido e tal, eu sinto ele aqui, gente, no Charf, impressionante. Eu diria pra vocês que é aqui o Charf de Adián, esse perfume barato que eu tô mostrando pra vocês, sei lá, acho que é 60%, ou 60, 70% aqui do Y, ou de Parfum, e 40, 30% do Silver Mountain Water da Cuit. Gente, é a junção perfeita, desses dois perfumes, num frasco de fragrância árabe, que vai te cobrar aqui, acho que é R$219,00 no site da Top Parfum, mas tem um cupom de desconto, que eu não lembro se é 5% ou 10%, que é o cupom MATE Parfum, MATE com 2T. Bom, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês, o primeiro link disponível aí, o cupom pra você poder utilizar no momento do pagamento. Cara, vale cada centavo, porque ele lembra esses dois perfumes, como eu disse, ele traz muita versatilidade, é um perfume que você consegue trabalhar, ir pra escola, faculdade, sair à noite, encontros românticos, não pense que por ser um perfume fresco, que ele não tenha sensualidade. de fato, não é um perfume pra quem gosta de fragrância muito doce, é muito intenso, é muito enjoativo e tal, não é isso. Ele tem uma doçura, mas tudo aqui muito equilibrado, ele vai pra um caminho mais fresco mesmo, de perfumes masculinos frescos e sensuais, porque ele transmite realmente muita sensualidade. Como eu disse, você vai utilizar pra todos os ambientes, em qualquer clima, praticamente o ano todo, num preço realmente que vale cada centavo. A fixação na minha pele, gente, alcançou ali umas sete, oito horas, depende muito, né, do clima, se tiver muito quente, ele acaba segurando mais, ele absorve mais, ele exala mais também, se tiver mais friozinho, ele acaba aguentando menos na pele, mas ainda assim, alcançando as sete horas na minha pele, projetando bem na primeira hora, depois ele fica mais intimista, não projeta tanto e nem fixa tanto quanto o eye ou de parfum. Isso precisa ser mencionado, mas ainda assim, gente, aqui é um perfume que custa menos que a metade do preço, entrega uma boa semelhança, tanto nele quanto aqui no Silver Monter Water. O melhor, pra você entender melhor aqui, é como se fosse o eye ou de parfum, menos ambarado, menos aromático também, e mais fresco, mais cítrico, é mais ou menos isso, mas também não é um perfume cítrico o tempo todo, e nem tão natural quanto o Silver Monter Water, é o que acaba distanciando um pouquinho dele, não dá pra dizer nem que ele é contratipo desse perfume, e nem que ele é contratipo desse, ele realmente é a mistura desses dois carinhas aqui. O link vai estar aqui na descrição, cupom de desconto, olha, vale a pena conhecer. Isso aqui é um dos melhores perfumes árabes, aliás, não é nem que é um dos melhores, mas é um dos mais interessantes que eu conheci nas últimas semanas, e que, pô, mistura dois perfumes importados que eu particularmente gosto bastante. mais ainda do Silver, tá? Wild Parfum, eu não sou muito fã, já falei isso várias vezes aqui no canal, mas, pô, por 200 conto, e uma fragrância que tem o caminho do perfume da Creed, aí não tem como, aí me ganha com certeza, beleza? Link na descrição, te espero até o próximo vídeo, valeu, um beijo no coração, fui!